Qual é a chave para você ter uma rentabilidade acima da média investindo em ações? Existe algum padrão que define, que é identificado naquelas ações que mais se valorizaram na história da Bolsa? Sim, existem dois fatores encontrados, identificados naquelas ações que mais se valorizaram na história, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Você quer conhecer esses dois fatores para você conseguir dar na frente 99% dos investidores da Bolsa e assim conseguir com tranquilidade, naturalidade, uma rentabilidade acima da média investindo em ações? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que é isso que eu vou te mostrar na prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, investidor ou investidora sempre em alta? Uma pessoa comum que monta uma estrutura de investimentos, segue um método de investimentos e naturalmente lucra nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. Lucra tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E claro, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem acompanhar nenhuma notícia, muito menos olhar qualquer gráfico na Bolsa. Nada disso. Sem bobageira, tá? Método comprovado no longo prazo. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é O segredo por trás das ações que mais se valorizaram na história da Bolsa de Valores. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Só quero deixar algo bem claro antes de te mostrar isso, né? Um investidor sempre em alta, pra gente conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, a gente jamais pode investir somente em ações. Mas, claro que um dos investimentos que a gente usa são as ações. É algo necessário, mas não é algo suficiente, tá? Então, se eu investir só em ações, eu vou lucrar nos momentos de alta das ações, vou perder dinheiro nas quedas, vou ficar nessa vida de tô rico, tô pobre, vou atrasar muito a realização dos meus objetivos. Mas faz sentido sim eu investir em ações, desde que eu combine anti-ações, combine outros investimentos que façam eu conseguir estar sempre em alta, né? E quando a gente pensa no investimento em ações, a pergunta que vem é, como que eu faço pra ter uma rentabilidade acima da média? Por quê? Se eu quiser ter a rentabilidade média, uma rentabilidade medíocre, mediana, eu posso fazer isso investindo num índice específico, que vai me garantir a rentabilidade média da Bolsa. Mas, como que eu faço pra ter uma rentabilidade acima da média? Por que isso é importante? Porque se eu tiver uma rentabilidade maior, eu levo menos tempo pra eu conseguir alcançar meus objetivos, pra eu conseguir realizar meus sonhos, pra eu conseguir chegar na minha liberdade financeira, pra eu conseguir chegar onde eu realmente quero, certo? Pra que eu quero dinheiro? Eu tenho meus objetivos, só você sabe os seus. E se você tem uma rentabilidade maior, você consegue chegar lá bem mais rápido. Por isso que é importante sim a gente dar bola pra rentabilidade. E a pergunta que vem é, existe um padrão nas ações que mais se valorizaram na história da Bolsa? Sim. Existe. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje, tá? E a gente pode dividir o mundo em duas partes. Antes de 2000, a gente tinha um mundo mais industrial, digamos assim. E de 2000 pra cá, a gente vê a tecnologia acelerando violentamente. E esses dois fatores que eu vou te mostrar aqui hoje, que é o grande segredo por trás das ações com maior valorização da história da Bolsa, justamente são fatores que se aplicam a ambos os períodos de tempo. Tanto antes de 2000, quanto depois de 2000. Tem pesquisas, inclusive, pra te mostrar, dados pra te mostrar, que se você me acompanha mais tempo, você já sabe que pra mim, opinião é a mesma coisa que lixo. Então, o que importa é dado. Dado comprova resultado. E a única coisa que importa, se você tá me assistindo aqui, eu quero que você tenha resultado, tá? Te passar a opinião não adianta nada. Mesmo assim, funciona. Mesmo em mundos tão diferentes, se é que a gente pode falar assim, né? O que eu vou te mostrar aqui são dados do Brasil e das ações dos Estados Unidos, certo? E dados compilados de 1957 até 2012, tá? Que são as últimas publicações e tem também algumas publicações que vão até 2019, desses resultados, né? A gente tá nesse momento agora, em 2021, então é bem natural que nem tenham muitas publicações ainda, resultados e pesquisas com dado final em 2020. E, como a gente tá falando em ter uma rentabilidade acima da média, eu preciso te explicar o que é a média, tá? Se você já sabe, te peço um pouquinho de paciência, mas o que é a média da oscilação, da variação da rentabilidade da Bolsa? Como que se mede isso? Eu vou te explicar agora. Se você já sabe, é hora de você ir pegar uma aguinha pra tomar, tá tudo bem, você já volta aqui e vai ter o seu conteúdo, tá? Mas olha só, o que é essa tal de rentabilidade média da Bolsa? Como que eu meço isso? Da seguinte maneira. Na tela agora, eu tô te mostrando um gráfico, certo? Viril, você não me falou que não precisava saber sobre gráficos, agora tá me mostrando um gráfico, que história é essa? Não, olha só. Tô te mostrando um gráfico só pra te provar o meu ponto. Tudo que eu vou te falar, eu vou te provar sempre. Sempre tudo que você assistir meu, vai ser assim que vai funcionar. Comigo não funciona a opinião. Então eu vou te falar algo e eu só quero te mostrar. Você precisa analisar isso aqui pra investir? Não! Esquece gráfico pra investir. Mas foca no seguinte. O que é essa linha azul? Essa linha azul aqui é o que? A representação do índice Bovespa. O que é esse tal de índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Quando essa linha aqui, que parece um eletrocardiograma, tá indo pra baixo, significa que os preços das ações aqui no Brasil, em média, estão caindo. Se essa linha tá indo pra cima, significa que, na média, os preços das ações brasileiras estão subindo, certo? Basicamente é isso. O índice Bovespa é como se fosse o termômetro das ações. Imagina que você colocou o termômetro embaixo do braço. Se sobe a temperatura, tá subindo essa linha, tá subindo o preço da ação, das ações em geral. Se tá caindo, tá caindo o preço das ações e assim por diante, tá? Assim, ó, a gente consegue identificar a rentabilidade média por meio desse índice, que é chamado o índice Bovespa, que é usado aqui no Brasil como a representação da rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Então, como que a gente faz pra ter uma rentabilidade acima disso aqui? Pra conseguir acelerar, pra conseguir percorrer mais rápido essa jornada até realizar os nossos objetivos. É aí que eu vou entrar te mostrando agora um artigo publicado no ano passado, tá? Focado o quê? Em resultado, que mostrou dados muito interessantes. Deixa eu te mostrar aqui agora, ó. Aqui, ó. O que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo um artigo, um trabalho de conclusão de curso da Alexa Pimentel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Do curso em engenharia de produção. E o título desse artigo é uma abordagem sistemática pro Value Investing na Bolsa Brasileira, tá? O que que é isso, Value Investing? É investimento em valor. Investimento com base em identificar o valor de um determinado ativo, de um determinado investimento. E como que eu faço pra ter alguma vantagem, pra eu ter alguma rentabilidade em algo que eu conheço o valor daquele negócio, tá? E aí, eu vou adiantar aqui, eu não vou te mostrar 72 páginas desse artigo, eu vou te adiantar, eu até separei aqui as páginas mais específicas e deixei marcada pra eu te explicar o que que esse estudo identificou, como que foi feito esse estudo pra você conseguir ter clareza de uma coisa, tá? Então, pegando o resumo aqui, ó. Nesse trabalho, a Alexa Pimentel, ela explorou a construção de um portfólio, o que que é isso? Uma combinação de investimentos, tá? Baseadas em fatores. O que que são fatores de estilo? São fatores que ela pré-definiu, eu vou te mostrar quais são os fatores que ela pré-definiu, tá? Mais especificamente, o fator de valor pra Bolsa Brasileira entre os anos de 2012 e 2019. E em linhas gerais, o que que tá dizendo aqui? Nesse trabalho, ela buscou identificar o resultado de uma combinação de investimentos, de investimentos da Bolsa Brasileira e analisou os resultados de 2012 a 2019. Por que 2012 a 2019? Um período de tempo muito interessante. Se a gente olhar o que que aconteceu com as ações de 2018 a 2019, a gente vê o quê? A gente vê um período de queda de 2012 a 2016 e um período de alta de 2016 a 2019. Então, a gente sempre faz isso, pega um período de queda e um período de alta pra o estudo não ter viés. Uma coisa é, porque assim, ó, é natural as ações passarem por momentos de alta, queda, alta, queda, alta e queda. Todos os investimentos, totalmente natural. Então, se ela pegasse, por exemplo, e fizesse um estudo só nesse período de alta, seria um estudo enviesado, num momento só de alta das ações. Só que esse estudo dá pra confiar, por quê? Pega um período de queda e um período de alta, certo? Sempre tem que ter essa combinação, se não, é simplesmente uma história da carochinha, tá? Vamos lá, vamos adiante, tá? Então, a gente entendeu do que que se trata esse trabalho. Então, vamos adiante. Como que foram definidas essas ações? Aqui ela comenta na delimitação. Ó, toda análise desse estudo é realizada, realizada e limitada ao escopo da Bolsa Brasileira. Então, investimentos aqui na nossa Bolsa do Brasil, tá? Do período compreendido entre 2012 e 2019. E são excluídos da análise os bancos e asseguradoras. Eles fizeram isso por quê? Porque os bancos e asseguradoras, eles têm uma forma de contabilidade um pouco diferente. E aí, esses fatores que a gente viu ali, o fator de valor, ele é com base em indicadores, em números, em múltiplos. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Esses indicadores são basicamente os resultados da empresa, um resultado combinado com o outro que vai nos dar um atalho, que vai nos dizer alguma coisa, certo? E aí, com base nisso, como os bancos e asseguradoras têm uma forma de contabilidade diferente, eu já vou te explicar mais especificamente o que forma é essa, eles excluíram isso da análise, tá? E eles incluíram o índice financeiro da Bolsa como substituto, que substitui bem os bancos e asseguradoras para eles conseguirem ver realmente como que funcionam os investimentos na própria Bolsa como um todo, tá? Deixa eu avançar aqui, para eu conseguir te explicar certinho. Vamos lá. O portfólio, o que é um portfólio? Uma combinação de investimentos, uma carteira de investimentos, certo? Um amontoado de investimentos. O portfólio foi construído com investimentos da Bolsa Brasileira, a partir do modelo fundamentalista de análise de fatores, com enfoque nos fatores de valor, tá? Os fatores como direcionadores de valor da empresa são os múltiplos. Aqui que interessa. Eles pegaram três indicadores para analisar qual era o resultado das ações de 2012 a 2019 que tinham esses indicadores com o menor número, certo? Esses indicadores com os menores valores. Que indicadores são esses? O que é esse tal DPL? Eu só quero te explicar rapidinho para você ter claridade de como foi feito esse processo, como foi feita essa pesquisa, porque eu não quero te dizer só assim, faz isso, eu quero que você entenda. Você não é, não precisa ser um escravo meu, eu não quero que você seja assim. Faz isso. Não, você tem que entender, é o teu dinheiro, o teu futuro tem jogo, tá? Então eu sempre vou te explicar o porquê das coisas, assim que funciona comigo. PL, o que é esse PL? PL é um indicador que basicamente como que a gente encontra? Eu pego o preço de uma ação e divido pelo lucro que a empresa gera por cada uma de suas ações, tá? Atrás de uma ação sempre tem uma empresa. Uma ação é uma parte de uma empresa. Então eu pego o preço da ação, o preço que a ação está na bolsa, divido pelo lucro que a empresa gera por cada uma de suas ações, eu tenho esse tal de PL, esse indicador PL. Quanto menor esse indicador, melhor, tá? Por quê? Menor é o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera, certo? Então, quanto mais barato eu pagar por um lucro que eu vou ter, é melhor pra mim. Se eu pagar mais caro, é pior. Então, quanto menor esse indicador, melhor, assim como todos os outros, tá? O PVP, PVPA, no caso, que é a mesma coisa que PVP, vocês também vão ver em outros lugares como o PVP, nada mais é do que o preço dividido pelo valor do patrimônio daquela empresa. Então, o PVPA, o que que é? Preço da ação dividido pelo valor do patrimônio da empresa por cada uma das ações. Como que seria uma forma mais fácil de identificar isso? E nada é preciso fazer na mão, tá, gente? A gente tem todos esses dados disponíveis pra gente... Não precisa calcular na mão isso, nada disso. Só quero que você entenda o que que significa cada um desses indicadores aqui, tá? O PVP, de uma forma mais fácil, é melhor que o PVPA, tá? Mas aí, você chega no mesmo resultado. O PVP é o quê? O preço de todas as ações da empresa dividido pelo valor do patrimônio da empresa. O que que é o patrimônio da empresa? É quanto que ela tem de estoque, quanto que ela tem de edifício, quanto que ela tem de terreno, quanto que vale tudo isso, quanto que vale os veículos, quanto que vale as máquinas, os equipamentos, mobiliário, material do escritório, tudo, tudo que ela tem. Quanto que vale? Qual o valor daquele patrimônio ali? E eu comparo com o preço. Quanto menor for o preço em relação ao quanto vale aquele patrimônio, melhor pra eu investir, concorda comigo? Tô pagando mais barato nisso, certo? Tô pagando mais barato por esse patrimônio. E esse tal de EVBIT é o Enterprise Value dividido pelo EBIT. Que bicho é esse, Vinícius? Vamos lá, vamos descomplicar isso. O Enterprise Value é o valor de mercado da empresa, ou seja, o preço de todas as ações da empresa, somado com a dívida... Esse aqui é mais complicado, você não precisa decorar, eu só quero que você entenda a lógica, tá? O preço... Eu, inclusive, nem uso esse indicador. O preço de todas as ações da empresa, mais a dívida total da empresa, menos aquela tendência de dinheiro em caixa. Isso é esse tal de Enterprise Value, esse tal de EVB aqui, tá? O EBIT é o lucro que vem da operação do negócio, o lucro operacional, ou seja, quanto do lucro da empresa veio da operação do negócio? O que é a operação do negócio? Imagina o seguinte, imagina que tem uma empresa no setor de vestuário, lojas Renner. E aí, a lojas Renner, ela tem uma receita, uma renda, o lucro que ela teve por meio da venda de vestuário. Talvez, uma outra parte do lucro dela venha de investimentos que ela tem, dinheiro que ela deixa, tá em caixa, tá investido lá. E aí, ela tem uma renda disso. Aqui, é calculado só o lucro da operação do negócio. Em linhas gerais, Vinícius, eu preciso entender agora o que são esses três indicadores? Não, você não precisa entender. Eu só quero que você entenda de forma geral, pra que você consiga entender o que que esse estudo identificou. Basicamente, o que Alexia Pimentel fez, foi pegar e analisar o resultado das ações com menores PL, as ações com os menores PVP, com os menores EVBIT, certo? Identificar como que essas ações se comportavam, certo? Qual rentabilidade essas ações tinham. Por quê? Pra ela conseguir identificar se, analisando esses indicadores, esses fatores aqui, ela conseguiria ver uma performance melhor nessas ações. Ela conseguiria ver uma rentabilidade maior nessas ações. E quando a gente vai olhar os resultados, a gente vê o seguinte, olha só, o que a gente tá olhando aqui nessa tabela que resume o resultado do estudo da Alexia Pimentel. Ó, tem o... O que que tá nessas colunas aqui, ó? Aqui ele mostra o período do retorno, certo? Um período acumulado. O que que é esse período acumulado? Nessa linha aqui, ele vai mostrar a rentabilidade de 2012 a 2019. Nessa linha aqui, ela vai... A pesquisa mostra o resultado, a rentabilidade ao ano, tá? E eu já vou te explicar um a um. Então, quais índices que foram pegos aqui, tá? Aqui, ó, é o portfólio de ações combinado, o resultado do portfólio de ações montado pela Alexia com aqueles indicadores de menor valor. O PVP, o PL e o EVBIT, tá? Aqui, ó, é o portfólio incluindo o índice financeiro. Lembra que eu te falei que ele... que ela excluiu os bancos e as seguradoras? Aqui ela incluiu o índice financeiro pra fazer a parte dos bancos e das seguradoras. E aqui tem o resultado. Aqui tá o índice Bovespa, que eu te mostrei aquele gráfico com a linha azul, que identifica a rentabilidade média da Bolsa. E aqui o CDI. O que é o CDI? O CDI é o indicador de rentabilidade média da renda fixa, tá? Pra gente fazer uma comparação. Pra gente não. Ela fez essa comparação, tá? E o que ela conseguiu identificar? Olha só. Que esse tipo de ação, que eram as ações mais baratas... Por que mais baratas? Tinha um menor preço em relação ao lucro, tinha um menor preço em relação ao valor do patrimônio da empresa, tinha menor preço em relação ao lucro operacional, que é o caso do EVBIT. Então, quanto menor o preço, ela conseguiu identificar que tem uma rentabilidade muito maior. Porque olha só. Vamos olhar pra essa linha aqui do acumulado. O que que essa linha nos diz? Que de 2012 a 2019, a rentabilidade média da renda fixa, certo? A rentabilidade básica de referência da renda fixa foi de 101%, 102%. A rentabilidade média das ações, da média das ações da Bolsa, o índice Bovespa, foi 103%. Poxa, deu quase a mesma coisa. Quando a gente olha assim, caraca, deu tão pouco. Se eu tiver rentabilidade média, sim. Mas olha quanto que deu o resultado do portfólio, da carteira de investimentos, de ações baratas. Baratas não com base no preço, com base nos indicadores. Isso é importante, tá? Não é que a ação tem o preço de R$1,00, R$2,00. Isso não é a ação barata. Isso é a ação com preço baixo. A ação barata é que tem indicadores pequenos. PL pequeno, PVT pequeno e no caso aqui considerado também o EVBIT pequeno. Esse portfólio, essa combinação de ações, teve o dobro da rentabilidade das ações do índice Bovespa, da rentabilidade média. E ainda teve muito mais rentabilidade quando bancos e seguradoras foram incluídas, tá? Quando a gente olha aqui o dado anualizado, a gente percebe que a rentabilidade anual do CDI, da renda fixa, que na época era bem maior do que hoje, né? Foi de 9,5%. Do índice Bovespa, da média das ações, 9,6%. Mas do portfólio da combinação de investimentos, excluindo o setor financeiro, 15,5% ao ano. Considerando o setor financeiro, 18,5% ao ano. Então a gente vê claramente uma supremacia, uma valorização maior das empresas que têm ações baratas, certo? E a gente vê a conclusão aqui do estudo da Alexia, em que ela fala o seguinte, ó. O resultado do portfólio, da combinação de investimentos com base naqueles fatores, naqueles indicadores, é satisfatório, tendo excedido, rendido acima do índice Bovespa, em cerca de 9 pontos percentuais, 9% ao ano, certo? Considerando o portfólio com o índice financeiro, e 6% ao mais ao ano, se não considerar o índice financeiro. Que é justamente o que a gente encontra aqui, ó. Se a gente tivesse investido na média da Bolsa, teria 9,6% ao ano de rentabilidade. Pegando ações baratas, 15,5%, 6% acima. Pegando ações baratas, incluindo seguradoras, e incluindo bancos, a gente vê uma performance de 18,5% ao ano de rentabilidade. Então a gente consegue perceber uma coisa daqui, tá? Quando a gente está falando aqui no Brasil, em ações brasileiras, a gente consegue identificar que ações baratas, elas têm uma rentabilidade maior do que qualquer ação, do que eu desconsiderar o preço da ação. Tem muita gente que tem uma certa discussão, tem uma certa... É, uma discussão, um debate. Será que preço importa na hora de investir em ações? Aqui está a prova. Será que vale a pena pagar barato ou vou pagar qualquer preço desde que a empresa dê lucro? Não. Aqui é a prova de que o preço sim importa e dá uma boa valorização adicional. Mas, Vinícius, isso aí é no Brasil. No resto do mundo é assim também? Se a gente pegar uma análise... Essa análise aí é de 7 anos, não é de tanto tempo. É de longo prazo? Sim, é longo prazo. É mais que 5 anos. Mas não é tanto tempo. Aqui no Brasil a gente não tem um outro estudo mais completo? Pior que não. A gente não tem um outro estudo mais completo que pegue um momento de queda, um momento de alta, que não seja enviesado. Mas a gente consegue perceber que nos Estados Unidos a gente tem um outro estudo que é exatamente da mesma maneira. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa imagem aqui que está do meu lado nada mais é que a rentabilidade das ações do índice S&P 500 de 1957 a 2012. Essa imagem aqui eu retirei ela do livro do Jeremy Siegel, que é Investindo em Ações no Longo Prazo. E o que ele fez? Ele fez um estudo para identificar isso, se faria sentido investir em ações baratas. E aí qual indicador ele pegou? O indicador que ele pegou é esse tal de PE. O que é PE? É Price Earnings. O que é Price Earnings? É a mesma coisa que o nosso PL, só que é em inglês. Preço sobre o lucro é Price Earnings. Então, nesse estudo do Jeremy Siegel, o que ele fez? Ele não pegou os três indicadores, PL, PVP e o EVBIT. Ele pegou só o PL, que nos Estados Unidos é o mesmo PE. E ele separou esse índice S&P 500, que é um índice com as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, dessa Bolsa de Valores Americana, e ele separou em cinco grupos. A gente pode ver aqui nessa tabela. Ele separou no grupo das empresas com o PE mais baixo, depois com o PE baixo, depois com o PE médio, depois com o PE alto, e depois com o PE mais alto. Pegou o resultado de tudo isso e ainda comparou com a média das ações. Então, esse S&P 500 para os Estados Unidos é o equivalente ao índice Bovespa para a gente aqui no Brasil. E ele separou por faixas, os que tinham os menores PE, mais baixo, baixo, médio, alto, mais alto. E aí, conseguiu-se perceber o quê? Que, olha só, quais ações mais se valorizaram de 1957 até 2012? Quais? As ações que tinham o PE mais baixo, que tinham o menor preço em relação ao lucro, certo? Depois veio a média das ações e aquelas empresas com o mais alto índice de PE, de preço sobre lucro, foram as que menos se valorizaram no longo prazo. Enquanto isso, a gente vê várias ações na Bolsa com esses indicadores lá no teto, empresas muitas vezes de tecnologia, muitas vezes empresas em que se tem uma alta expectativa de que vão continuar dando muito, muito, muito lucro, só que isso não é certo, né? Isso não é certo. Quando eu invisto em ações baratas, eu estou pagando barato por algo que dá resultado. Quando eu invisto em ações com esse tal de PE ou PL aqui no Brasil alto, eu estou pagando um preço muito alto por um lucro que nem veio. Eu tenho uma expectativa muito grande de que venha um super lucro, por isso eu pago muito mais caro. Só que muitas vezes essas expectativas frustram, né? E aí a rentabilidade naturalmente vai ser menor. E eu destaco um ponto extremamente importante aqui, ó. Vamos separar a análise e vamos ver qual foi, porque a gente tem dois momentos na história. Quais dois momentos? Antes é 2000 e depois é 2000. Depois é 2000 a tecnologia veio e mesmo assim, mesmo com a tecnologia vindo forte, as ações nos Estados Unidos, no Brasil, as ações das empresas de tecnologia se valorizaram pra caramba. e ficaram com esse indicador, o PE, bem alto. Porque uma alta expectativa em relação a que essas empresas cada vez iam dar mais lucro, mais lucro, mais lucro, mais lucro, e assim por diante. Só que mesmo com essas ações se valorizando pra caramba, na média, as ações que têm esse indicador mais alto, depois de 2000, ou de 2000 a 2012, elas tiveram uma rentabilidade bem menor se a gente comparar do que as ações mais baratas. Então a gente consegue ver o mesmo padrão desde a era do pós-guerra, 1957, até 2012, que é até onde a gente tem esse estudo consolidado. E a gente tem de 2012, olha que legal, 2012 a 2019, um estudo aqui no Brasil que nos mostra exatamente essa questão. Qual questão? Essa questão de que as ações baratas, com base nos indicadores, não no preço da ação, nos indicadores, o preço em relação ao lucro, o preço em relação ao valor do patrimônio, o preço em relação ao lucro operacional, nos mostra que esse perfil de ações se rentabiliza mais no longo prazo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, e assim a gente consegue multiplicar pra qualquer canto, qualquer espaço do planeta, porque a gente está lidando aqui com um país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Agora você vê a comprovação do dado com o passar do tempo. Agora eu vou te mostrar exatamente por que faz sentido o resultado ser assim. O que acontece? Quando a gente investe em ações baratas, ações que tem um preço baixo em relação a algum resultado ou algo que ela tenha, sempre relacionado, preço tem que relacionar com alguma coisa. Eu tenho o que? Margem de segurança. Eu comentei agora há pouco que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ações do Banco Inter. Ações do Banco Inter vem se valorizando pra caramba nos últimos tempos, nos últimos anos aí, nos últimos dias da queda, mas isso aí é normal, oscilação de preço. Mas se a gente for olhar de 2020 pra cá, poxa, uma grande valorização de 2020 pra cá. Mas é uma ação que tem esses indicadores, por exemplo, de preço muito alto, muito alto. Essas altas são totalmente especulativas, não são altas com margem de segurança. Você está fazendo uma grande aposta ali, você não está fazendo investimento. Você acha que está fazendo investimento, está fazendo uma aposta. Você pode perder muito nesse caso. Por quê? Porque o preço em relação ao lucro é muito alto. Quando você investe numa ação que o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera é muito alto, significa que você está pagando um preço alto demais em relação ao resultado que ela gera. Por que você está fazendo isso? Talvez que você siga dicas na internet e é normal que no longo prazo talvez você consiga pegar uma ou duas que você valorizar bem, show, maravilha. no longo prazo você vai se ferrar se fizer isso. Mas olha só, quem paga caro pelas ações é quem acredita que a empresa que está por trás da ação ela vai aumentar muito os seus lucros. Assim, poxa, uma ação que tem um PL alto hoje, se ela aumentar o lucro esse indicador vai ficar baixo com o passar do tempo. Então quem investe em ações caras são pessoas que investem com base em expectativas, são pessoas que investem com base em achismo, em previsão, nessa loucura que muda todo dia. E aí você não tem margem de segurança nenhuma, o seu investimento na verdade é uma grande aposta. E se você investe em ações com preço baixo em relação aos resultados da empresa, ou seja, ações baratas, você tem margem de segurança. porque você está pagando barato por algo que já dá resultado. Você não está pagando um preço por algo que você acha que vai acontecer, que você acha que o lucro vai subir. Não, você já está pagando barato por algo que dá retorno. Então você tem muito mais garantia nesse caso. O que a gente chama de margem de segurança? A gente quem? Eu aprendi isso com o Benjamin Graham. Benjamin Graham foi o... não foi o guru porque eu acho essa palavra horrível, não existe guru no mercado financeiro. Foi o mentor do Warren Buffett que atualmente é o maior investidor do mundo, certo? Então, se você não leva em consideração o preço, significa que você está se danando, você está fazendo uma aposta. Imagine se você fosse comprar um carro. Poxa, um Porsche é bom? Um Porsche é legal? É, mas se você pagar 10 milhões por um Porsche, será que não é caro? É. Entende? Então tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E eu preciso ver isso para eu conseguir investir e ter margem de segurança, tá? Se não, depois eu vou vender o Porsche, eu vou conseguir 300 mil nele e paguei 10 milhões. Entende? E tem uma outra coisa também que o próprio Benjamin Graham, ele fala e é muito verdade. O senhor mercado, o mercado financeiro, não tem ninguém que direciona. Tem muita gente que tem essa crença limitante, né? Ah, tem algumas poucas pessoas que manipulam a Bolsa de Valores. Não existe, isso é lorota. Mas o senhor mercado, que é como o Benjamin Graham chama o aglomerado de investidores, que esse aglomerado de investidores, as decisões que eles tomam, é o que diz se o preço de uma ação vai subir ou vai cair, porque isso acontece com base em quanto a gente compra a ação, quantidade de gente que vende a ação e assim por diante. Ele diz que o senhor mercado é um maníaco depressivo. O que é o senhor mercado é um maníaco depressivo? Nada mais é do que o nosso exagero em relação aos movimentos. Como assim exagero em relação aos movimentos? Deixa eu te mostrar isso na prática, tá? Por exemplo, olha só, o que aconteceu aqui em 2020? No início de 2020 veio o recado de pandemia, desse negócio, as ações desabaram de uma hora pra outra. As pessoas são exageradas nas quedas das ações e de qualquer outro investimento, tá? Fala das ações porque é o caso que eu tô te mostrando. Logo, já voltou, subiu tudo de volta e bateu o recorde histórico. Nominal, não é o recorde real, mas bateu o recorde histórico. Depois já voltou a corrigir porque se enxergou esse exagero. Quando a gente volta pra 2008, a gente vê a mesma coisa. Ó, aconteceu a crise de 2008, aquela crise americana, crise imobiliária, bolha imobiliária, as ações despencaram rapidamente, depois elas logo voltaram rapidamente, um exagero, outro exagero, depois as ações ficaram caindo por seis anos consecutivos até 2016. Caíram demais, exagerou demais e elas voltaram a subir e isso acontece sucessivamente, tá? Então, a gente consegue ver que o o senhor mercado, que é como o Benjamin Graham chama, ele é um maníaco depressivo. O senhor mercado é quem? Os investidores. Eles são medrosos demais nos momentos ruins, porque não existe momento ruim ou bom, se você sabe que está sempre em alta, todo momento é um momento para você, não tem de bom ou ruim, mas todos os momentos ruins, porque a maioria das pessoas investem só em ações, e aí momento ruim, momento de queda das ações, na verdade, tem exagero. Em todos os momentos bons, as pessoas ficam gananciosas demais, em todos os momentos ficam medrosas demais, gananciosas demais. É por isso que por isso que a volatilidade, essa mudança de preço, esse negócio que é um eletrocardiograma, para quem não sabe o que está fazendo, é um bicho de sete cabeças, é uma maluquice, vou perder dinheiro, meu Deus. Para um investidor sempre em alta, é uma benção. É uma benção. Por que é uma benção? Porque a gente consegue ter investimentos que se valorizam quando as ações caem. Quando as ações sobem, a gente também tem ações. Aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Com base nas nossas combinações. Então eu consigo estar sempre, independente do que está subindo ou caindo, estar colhendo o lucro daquilo que subiu e comprando mais daquilo que caiu. Porque eu sei que esse negócio vai inverter. Então a gente está sempre retroalimentando a nossa máquina. Sempre retroalimentando a nossa carteira de investimentos para cada vez lucrar mais. Porque eu estou sempre lucrando em algum investimento ou outro, estou colhendo o lucro disso, comprando mais o que está caindo, ou seja, estou comprando em promoção, para quando esse começar a subir, eu vou lá e vendo mais quantidade dele a um preço mais alto para comprar o que está em promoção agora e assim por diante. É por isso que é natural o investidor sempre alto ter uma rentabilidade maior do que quem investe só em ações, inclusive tendo menos oscilação no meio do caminho, na sua carteira como um todo. Entende? Porque são milhões os fatores que influenciam na variação do preço de uma ação todo dia. Tem muito especulador, tem muito apostador, tem muita gente que investe, aposta na verdade com base em achismo, em previsão, em projeção, nesse monte de maluquice e o que realmente interfere no lucro de uma empresa? Pouquíssima coisa. E é isso que no longo prazo determina se o preço de uma ação é só de ou não. É se a empresa aumenta o seu lucro ou se a empresa diminui o seu lucro. Então a volatilidade, se a mudança de preço é uma amiga do investidor sempre em alta e é uma inimiga do apostador que acha que é investidor. Entende? Por quê? Porque a gente sempre exagera. Como a gente sempre exagera, tem a volatilidade. Se eu sem me beneficiar de toda essa oscilação maluca, sem eu nem dedicar uma hora por mês pra isso, bingo, zerei o jogo. A área de investimentos da minha vida não precisa olhar mais nada porque eu já tenho o caminho claro pra seguir. Entende? Então com base nessas duas coisas a gente consegue perceber que, poxa, ações baratas ações baratas faz mais sentido se valorizar mesmo. Primeiro fator então, ações baratas. Segundo fator que a gente consegue analisar. Vamos lá. Quando a gente pensa no seguinte, na bolsa existem empresas grandes e empresas pequenas. A gente chama essas empresas grandes e empresas pequenas de large caps e small caps. São nomes difíceisinhos pra dizer empresa grande e empresa pequena. O que é large cap? é uma empresa com uma grande capitalização de mercado. Ou seja, um grande valor de mercado. Ou seja, que vale muito. É uma empresa grande. Uma small cap, a gente fazendo a tradução meio que literal, é uma empresa com uma pequena capitalização de mercado. O que é isso? Pequena capitalização, o valor de mercado pequeno, é uma empresa pequena. Então a gente tem dois tamanhos, empresas grandes e pequenas. Como que eu diferencio isso? Empresas que tem um valor menor que 10 bilhões de reais aproximadamente, small caps. Empresas que tem um valor maior que 10 bilhões de reais aproximadamente, a gente pode chamar de large caps, empresas grandes. Então pequenas abaixo da 10 bi, com B de bola, e large empresas acima de 10 bilhões. Tem um valor de mercado acima de 10 bilhões, que valem acima de 10 bilhões. Vou te dar um exemplo de uma large cap e de uma small cap. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu quero te dar um exemplo de duas ações de bancos. Eu vou te dar um exemplo agora de uma ação large cap de um banco, do Banco Itaú, um dos maiores bancos do nosso país. Essa empresa é large cap porque ela tem um valor de mercado superior a 200 bilhões de reais. e eu vou te dar um outro exemplo de um banco que é o Banco ABC. O Banco ABC, deixa eu até olhar qual é o valor de mercado aqui do Banco ABC. O Banco ABC tem um valor de mercado de 3 bilhões, enquanto o Banco Itaú tem um valor de 270 bilhões, o Banco ABC 3, 270 contra 3. Agora eu quero que você me diga uma coisa, qual desses dois bancos tem o maior potencial de crescer? O maior potencial de crescer, mais espaço para crescimento. Qual desses dois? O Banco Itaú ou o Banco ABC Paulista? Exatamente, o Banco ABC. O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro da empresa. Então vamos pensar o seguinte, se uma empresa menor tem o maior potencial de crescimento, ela tem o maior potencial de aumentar o seu lucro. Se ela tem o maior potencial de aumentar o seu lucro, significa que ela tem o maior potencial de rentabilidade. Então a gente consegue perceber que as empresas menores tem o maior potencial de rentabilidade do que as empresas maiores. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo agora, lojas Renner. O Market Share, a fatia de mercado que as lojas Renner, se eu não estou enganado, é de cerca de 30% de todo mercado onde ela atua. Tem como ela quadruplicar de tamanho? Não tem. 30% no máximo ela vai crescer, ela pode triplicar e um pouquinho mais, até chegar em 100% do mercado dela. Mas ela não tem como multiplicar por 4, ela já é grande demais, não tem mais muito para onde crescer. Pega uma empresa menor, ela tem muito mais potencial de crescimento. E quando eu diversifico bem o meu investimento em ações, o que acontece? eu consigo justamente pelo ganho dessa diversificação que eu vou fazer ter uma rentabilidade maior no longo prazo por quê? Porque eu estou investindo mais em empresas menores que tem o maior espaço para crescimento e por consequência o maior espaço para aumentar o seu lucro. Vinícius, me prova isso porque eu não estou acreditando, eu acho que o Itaú pode crescer mais que o Banco ABC, então deixa eu te mostrar. o que você consegue perceber aqui? Nessa linha azul, lembra que eu te mostrei o que era isso? Era o índice Bovespa, o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Dentro desse índice aqui estão as maiores empresas da Bolsa, tem os critérios para escolha de quais ações vão fazer parte desse índice, são as maiores e as mais negociadas, que tem mais gente comprando e vendendo. Só que tem um outro índice que é o índice de Small Caps, que é esse SMA11, é um fundo de investimento criado, que investe nesse índice de Small Caps, tá? E aqui é justamente o contrário, aqui as menores empresas da Bolsa estão elencadas nesse fundo. E esse índice aqui, ele começou no final de 2008, então eu vou pegar o prazo máximo dele, o prazo máximo, e a gente pega também o momento de queda e o momento de alta aqui, para a gente fazer análise. o que a gente consegue ver? Que as ações de empresas pequenas sobem muito mais, mais que o dobro do que as ações de empresas grandes. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque essas empresas pequenas, elas têm o maior potencial de crescimento do que as empresas grandes. As empresas grandes é mais difícil para elas crescerem, já tem uma grande fatia do mercado, certo? Então, as empresas pequenas, elas têm uma fatia de mercado muito menor, elas podem crescer muito mais. Só que nos momentos de queda, é normal, ó, a gente vê as ações de empresas pequenas caindo bem mais que as ações de empresas grandes. Então, essas ações no curto prazo, essas ações de empresas pequenas, elas são muito mais voláteis, as quedas são mais violentas, certo? Tem mais volatilidade, as altas são mais violentas também. Mas, quando a gente olha para o longo prazo, com o passar de cinco anos ou mais, a gente vê que em todos os intervalos de tempo, a gente consegue ter uma maior rentabilidade investindo nas ações de empresas pequenas. E aqui está o segundo fator que a gente encontra nas ações que mais se valorizam com o passar do tempo, empresas pequenas. Muitas ações que são comentadíssimas por aí, Itaú, Ambev, a própria VEG, Magazine Luisa, a gente vê uma grandiosa valorização e pensa assim, meu Deus, vou investir nisso agora. Só que agora, talvez, essas empresas já estejam grandes demais. Talvez não tenha mais tanto espaço para crescimento. Será que o preço da ação também está baixo em relação ao resultado dela? Eu tenho que analisar o contexto. Nem toda análise é tamanho e preço. Eu tenho que ver qual o grau da lucratividade, como que é o endividamento dessa empresa. tem outros fatores, mas aqui tem dois fatores que te mostram com clareza dois fatores que você tem que considerar na análise. São os únicos? Não, não considero que sejam os únicos, não. Mas são dois que, na minha visão, você tem que considerar na análise. Eu considero, todos os meus alunos consideram, os investidores sempre em altas consideram isso. A gente define quanto vai investir em small caps e large caps para montar a MAGAR, que é a carteira de investimentos que vai me proporcionar lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, que naturalmente vai me fazer nas altas e nas quedas da bolsa e a gente também olha esses indicadores de preço para conseguir tomar a decisão. Mas, olha só, resumo, primeiro fator, preço, ação barata se rentabiliza, foi responsável pelas maiores valorizações da história. Segundo, ações de empresas pequenas. Por quê? Faz todo sentido. Porque elas têm mais espaço para crescimento, com isso, elas lucram mais, lucrando mais, aumentando mais o lucro, não lucram mais, quem lucra mais são empresas maiores, mas aumentando mais o lucro, o que acontece? Os preços das ações se valorizam mais. Só cuidado na hora de investir em small caps, porque tem muito mais volatilidade do curto prazo. Então, para quem está começando, talvez seja interessante fazer um mix, ter bastante large caps, empresas grandes, um pouquinho de small caps. À medida que for se acostumando com a volatilidade, pode ir fazendo essa transição. Coloca igual, metade, metade, se quiser evoluir e ter mais small caps do que large caps, pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Mas, para quem está começando, é interessante até, na minha visão, não é uma indicação de investimento, não estou te recomendando fazer nada aqui, mas, na minha visão, eu comecei assim e foi muito melhor. Eu ter mais large caps do que small caps e aí, se eu quiser, se eu aceitar mais oscilação de preço no curto prazo, aí eu posso aumentar minha quantidade de small caps em relação às large caps. Por que eu falo isso? Meus alunos sabem muito bem, eu estou mais preocupado com a tua direção do que com a tua velocidade no início. Eu estou mais preocupado com a tua tranquilidade em executar o passo a passo para você conseguir lucrar as altas nas quedas da bolsa. Depois que você está firme na direção, aí você pega a velocidade. Se não, se quiser pegar a velocidade no início, aquele negócio vai chacoalhar, vai oscilar, vai te tirar o sono e aí você vai achar que tem algum problema com o método, você vai sair para voltar para aquele mundo de confusão, cheio de informação, notícia aqui, projeção, aquela loucura e você vai desistir de investir. Então, eu prefiro que você foque na direção, pega bem a direção e depois você pega a velocidade. Certo? Sem dúvida, esse é o melhor caminho para você seguir. Quem olha só para a rentabilidade, 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 sempre quebra a cara. É tipo aquela criança esperneando no mercado que quer um Kinder Ovo. Quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo. É o investidor iniciante querendo rentabilidade, 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 sendo que nem dominou o processo ainda. Então, vai com calma, vai devagar, mas vai certo. E aí, indo certo, você pega a velocidade. Agora me diz, o conteúdo desse vídeo aqui te ajudou? Sim ou não? Manda para mim aqui embaixo nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui também que eu vou te responder, tá bom? E se você curtiu esse vídeo, aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nele porque as redes sociais amplificam essa mensagem, mandam para mais pessoas esse vídeo e assim a gente consegue ajudar muito mais gente. E você também pode fazer isso, tá? Não guarda só para você, não seja egoistão, egoistona. Pega esse conteúdo, pega o link desse vídeo e compartilha para as pessoas no teu WhatsApp, em grupos no WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Aproveita também, se você está me assistindo agora pelo YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, botão vermelho. Clica nele, clica no sininho do lado para você receber a notificação de todos os vídeos que eu posto diariamente para te ajudar a estar sempre em alta. Aproveita também e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque toda semana tem muito conteúdo e tem uma live de perguntas e respostas quarta-feira 2021 você pode participar para tirar suas dúvidas mais pontuais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.